Música Levar cobertura móvel para as áreas rurais, ou mais, deixar que as indústrias tenham conexões inteligentes. Estes tem sido alguns papéis que as redes privativas tem feito nas indústrias. E sobre isso eu vou conversar com o Gustavo Crashman, que é VP de vendas da Sunwave. Quais tem sido os desafios das redes privativas e mais, que lacunas que elas tem preenchido? Bom, primeiro, obrigado, obrigado por a oportunidade mais uma vez. A Sunwave novamente presente aqui na FIUTERCOM. Muito nesse conceito levar cobertura para áreas rurais, indústrias. Esse tem sido nosso principal, um dos nossos principais objetivos durante os últimos anos. Tem sido um desafio, sim, tem sido um desafio. Um desafio constante na procura de novos parceiros, novos integradores que nos ajudan a desenvolver esse tipo de soluções. A gente, como Sunwave, é responsável de trazer essa tecnologia da fora para o Brasil, para a região, para toda a Latinoamérica. E a gente sente um desafio de encontrar os melhores parceiros. A gente tem, hoje em dia, parceiros bem qualificados para proveer essa cobertura nas áreas rurais e a indústria especificamente. Mas cada dia mais, crescendo cada vez mais. E quais tem sido as demandas para as redes privativas? Principalmente, o que você mencionou, existe uma laguna bastante importante no que é área rural. Isso tem sido uma demanda constante para a gente. A gente se adaptando e criando esse tipo de soluções junto com nossos parceiros locais. Mas, principalmente, a área rural e a indústria, toda a parte de tecnologia em 5G também está sendo uma grande demanda também. Uma grande procura. E aqui no Firtiocom 2024, além das redes privadas, o que mais vocês trouxeram para apresentar? Bom, além dos produtos novos para as redes privadas, radiovases 4G, 5G, Fentocel 4G, 5G, todo nosso portafólio para cobertura indoor, in-building. Já temos mais de 200 projetos implementados na região, no Brasil. Solucionais, basicamente, são essas. Todas as soluções de 4G, 5G, privadas, radiovases e toda a nossa solução de cobertura indoor para ajudar a melhorar essa conectividade aqui na região. Essa cobertura indoor, ela fica mais difícil com 5G? Ela fica mais difícil. É um desafio preciso, um estúdio de engenharia mais qualificado, que a gente também provee esse tipo de solução. Mas, com as soluções que a gente está provendo, estamos conseguindo posicionar bem todo esse tipo de soluções aqui no mercado também. E para finalizar, qual a importância de participar no Firtiocom mais um ano? Bom, na verdade, acredito que posicionar uma empresa em um evento de qualidade como o da Firtiocom é extremamente importante, não só no Brasil, mas regionalmente. nos ajuda a que nossos clientes nos conheçam melhor, um networking mais certeiro com clientes, com qualidade de pessoas de diferentes partes da região, de diferentes países, e pessoas que tomam muitas decisões também. Isso nos ajuda muito a concretar negócios e continuar crescendo e avançando nesse tipo de soluções. Muito obrigada, Gustavo, pela entrevista. Obrigado a você. Obrigado a todos. E acompanhem todas as novidades do Firtiocom 2024, acessando as nossas plataformas digitais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto